Fala galera, beleza? Gente, eu sou o Marcelo Vixi E eu já tô cansado de tanto falar isso em todo vídeo Quando eu passo por aí a galera E aí galera, beleza? Fala galera, beleza? Eu gostei muito da repercussão que deu no último vídeo Da playlist de nostalgia Rapaz, a galera, olha ó Tem muita gente que foi emo já, rapaz Olha que gostava de NX0, Fresno Agora eu vou fazer a versão, as playlists de brega Meu amigo, teve muita gente que pediu Marcelo, faz a playlist de brega aí pra mim e tal Faz a playlist de brega, vai ser bacana e tudo Meu amigo, eu sei que você vai gostar, garoto Mas desde já eu gostaria de mandar um abraço pra algumas pessoas Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por sua confiança, por assistir todos os vídeos Rapaz, eu tô parecendo o Luciano Huck Quero mandar um abraço pra minha amiga Andriele Souza A Lala, lá do bloco das Vigiense Bloco Urubu Cheiroso de Bragança Minha cidade natal, Bragança Marco Antônio, pro Gordo Pro Neto, pra Tia Ana Rosa Pra Tia Margarida Pro Pablo Marquinhos e a Tia Socorro de Bragança Bragança me assiste em peso Obrigado Bragança, minha terra Bora compartilhar os vídeos Murilo Cruz, lá de Bragança também Já jogou no Bragantino Gabriel Fábio e a Michele também aqui Quero mandar um abraço também pra favela do YouTube Paraense A favela do YouTube Paraense, um grande abraço Pros estudantes lá do Bordalo Bolivar Bordalo da Silva Padre Luiz Gonzaga Os maiores colégios que tem em Bragança Pra galera do IST Pra galera do Mário Queiroz de Rosário também, lá em Bragança Quero mandar um abraço também pro meu parceiro Edinaldo Pro Chechel também Pablo Sobral Um abraço pra você E por último, pra finalizar O pessoal do canal É o Fim Rapaz, show de bola esse canal É o Fim Vou deixar na descrição do vídeo aí Bacana pra você assistir também Essa é minha lista de bregas, meu amigo De melody Então escute aí Bregas que eu escuto, meu amigo Que são show de bola Valeu Escute aí Eita novinha danada Eita novinha danada Bixi Rebola que eu tom a dentada danada Rebola que eu tom a morrida prevada Olha a dentada Olha a dentada Olha a dentada 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 As novinhas ficam loucas Quando a que a talha picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Meu coração é seu E ele é todo seu Tome Vamos lá no cartório Passa ele pro seu nome Banda Açaí e pimenta Sou o teu homem e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como dar valor Mas tu és Minha rainha Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Quer brigar Não vai adiantar É sempre desse jeito Somos imperfeitos Fica emburrado E eu do outro lado Morrendo de saudade Cheia de vontade De lhe dar um beijo E cheirar o seu cabelo Antes de dormir E dizer que eu te amo E essa guerra fria Boa pra mim vai ter fim E quando sai Eu fico aqui Esperando você voltar E quando sai Eu fico aqui Esperando você me amar É só comigo que encontra paz É de tentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam loucas E se o crocodilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho No banco do meu camaro O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do Pará Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 As novinha passa mal Mr. Catra Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 E a novinha passa mal E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o gostezinho O like aí Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo pra galera Mostra lá no Facebook Pra galera Posta lá Esse aqui é o vídeo novo E tal dos bregas Eu curto esses bregas Não sei o que Não sei o que lá Marca aquele seu amigo bregueiro Bacana Que ele vai gostar Dessa playlist aí Então marca ele aí Galera de Bragança aí Compartilha Galera de Belém Ananindeua Toda a galera que segue aí Nas redes sociais Compartilha em geral Espero que vocês tenham gostado Deixa sua sugestão Pro próximo vídeo Se você quiser abraço Também pro próximo vídeo Deixa aqui embaixo O seu nome O nome da sua equipe Da sua galera Do seu fã clube Do que é isso Essa cidade De todo lugar Meu amigo Tá bom Que eu vou mandar um abraço Com certeza Pra você Tá garoto Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou É nóis Uh Cabo de ali Tchau